Olá, bem-vindos a mais um vídeo Ora, para este vídeo trago-vos uma troca que eu organizei no Paper Scrappers foi a segunda vez que eu organizei uma troca deste estilo é uma troca de embellishments os embellishments são aqueles efeitos que nós utilizamos nos nossos álbuns, nos nossos layouts etc. Estes embellishments tinham que ser feitos por nós, ou seja, à mão tínhamos que usar as coisas que nós tínhamos no nosso toque e temos muito que usar nas nossas prateleiras, nas nossas gavetas etc. ótima ocasião também para nós gastarmos os nossos restinhos. E para quem não participou nesta troca não se preocupem, o que eu vos vou mostrar aqui, vão ser ótimas ideias também para vocês fazerem aí em casa Ora, esta troca foi a segunda vez que eu fiz esta troca de embellishments e a primeira não tinha requisito nenhum, as pessoas podiam fazer aquilo que queriam. Nesta troca aqui nesta segunda, o único requisito era que tinha que ter algo em redondo ou tinha que ser redondo portanto, eu vou-vos mostrar primeiro o meu porque eu costumo sempre de esquecer de mostrar os meus por isso vou-vos mostrar aqui os meus o meu bastante simples também tem aqui um scalloped circle que eu cortei com a minha silhuete várias camadazinhas aqui é uma nuvenzinha muito gira também cortada com a minha silhuete este papel aqui foi um papel que eu não gostava nada era de Die Cuts with a View uma coleção de papéis de Babé e naquela coleção havia muitas papéis tiradas fotografia ou seja, fotografar uma fralda não sei qual é a lógica mas pronto fotografar uma pilha de fraldas fotografar um cobertor e este era o cobertor e quando eu vi este cobertor não sei se conseguem ver por causa da luz ele é um papel lustroso fazia assim uns tons de azul e para as nuvens ficava excelente por isso mesmo aqueles papéis que vocês não gostam das coleções há sempre um papel ou outro que nós não gostamos numa coleção inteira recortem-no pequenino e assim já não dá para ver o que é que ele é mas assim pequenino ou com uma flor ou com uma nuvem com outra coisa uma bandeirola etc fica muito giro e este ficou muito giro aqui coloquei aqui a palavra um titulozinho journey em todos eles todos iguais só para dar um titulozinho aqui ao meu embellishment alguns ficaram com uns blingos diferentes não tinha iguais mas ele por todo é bastante parecido ok e estes são os meus vamos então passar às outras meninas ora nós éramos ora uma, duas, três uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete oito meninas a participar e eu vou de maneira ainda não abri as caixas por isso não sei o que é que está cá dentro ok ora vamos cá ver venho aqui a saca requisito sempre é ter uma almofada correio ai uma almofada um envelope de correio verde lá dentro de preferência almofadado ok vamos ver ah já agora esta é de esta é de da Marisa Leal ok lá no Peppas Grapas é conhecida pela Marisa Leal e aqui temos deixa-me só esconder aqui a tesoura não rasca a nada temos mais um embellishment que ela fez vou só tirar alguns também muito giro o redondinho atrás ok que era o requisito a flor também redondinho com uma bandeirola aqui o embellishment em verde com cor bonita ok com um blingzinho muito giro também obrigada Marisa vamos passar então para a próxima vamos então para ora esta é a Ana Júlia e a Ana Júlia deixa-me tirar aqui Ana Júlia já no meio para cada pessoa a Maria Alexandre para cada pessoa deixa-me ver se encontre o meu ora meu 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 não é ah está aqui carocha sou eu carocha este é o meu ok coraçãozinhos este eu posso abrir para vos mostrar a Ana Júlia até fez vários embellishments se eu consigo tirar o outro ainda nos deu muitos coraçãozinhos para fazer-nos o nosso embellishment ok um minezinho e os embellishments aqui tem um um scrap circle ok com dois coraçãozinhos muitos giros e depois aqui esta florzinha ok muito giro e creio que toda a gente tem um mimezinho que é esta peçazinha de madeira muito gira pode-se escrever ali com uma caneta de gel branco ok toda a gente tem e toda a gente tem este embellishment e também tem este embellishment mais coraçãozinhos para vocês fazerem os vossos próprios embellishments Ana Júlia muito obrigada pela ideia e pelos miminhos esta é da Sonia Alves a Sonia Alves agora vamos cá ver pronto o miminho este é só para mim meninas o miminho para mim ora o envelope estão aqui os embellishments muito sonha muito obrigada pelo chocolate por acaso eu gosto muito de chocolate muito 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 mesmo muito chocolate olha bem ora aqui o embellishment muito giro vou abrir este e este é que fica para mim eu acho que este pode ficar para mim ela não tem nomes deixa eu só verificar ah está ali está mas já saiu a Sonia olha eu acho que não vou conseguir encontrar o meu realmente está aqui qualquer coisa escrita mas eles saíram querida e não dá para perceber pronto não dá para perceber eles também são todos iguais vamos aqui ver tirar aqui a sequinha agora muito giro também Scaliped 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 a maior parte das pessoas escolheram o circulozinho Scaliped ok como o seu elemento redondo e aqui temos um 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 como é que isto se chama agora eu estou a me esquecer da palavra mas vocês sabem de certeza não é um ribbon mas é um rosete é um rosete muito giro também e foi um autocon um bocadinhozinho que fiz for you ok muito giro ok obrigada Sonia excelente trabalho agora vou voltar a pôr isto aqui dentro o meu chocolate fica cá fora nananana um chocolate milk hahaha só para mim obrigada Sonia agora a seguir temos a Ruth Ribeiro ora bem temos aqui uns embellishments super giros o redondinho gosto deste deste azul que tens aqui ora isto é da Ruth gosto muito deste papel eu acho que não é o papel é aquela eu chamo-lhe a vaca que é daquela coisa das formas é mais fininho e diz friends always sem dúvida ok obrigada Ruth esta é de 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 Debra Debra Policinho vou ver aqui mais umas coisas oh oh olha mais uns vocês vão não crer que eu fique gorda muito obrigada Debra muito obrigada ora bem ora olha esta é minha está mesmo por cima por isso vou abrir a minha para vos mostrar como é que a Debra Policinho fez os embellishments dela vamos lá ver ops ora cá está olha tão giro muito giro isto acho que é um furador o que é que é isto? Debra é um furador ou é um cortante? acho que é um cortante se é um furador é um furador gigante mas deve ser um cortante muito giro é um doily muito giro diz hello tem glossy accent e a breboleta da Martha Stewart e um pequeninho uma pérolazita muito giro obrigada ora obrigada Debra exato tenho aqui ver estou aqui ver Ruth já havia de chamar Ruth vocês são irmãs mas não faz mal ora bem vou só pôr o meu aqui dentro outra vez o meu chocolate fica cá fora mais um ora a seguir temos a Martha Martha Soares ora estas tem nome não tem não tem nome não só diz de quem é que fez exatamente ora bem por isso posso abrir qualquer um acho eu ora a Martha fez-nos várias coisas aqui o que é que a Martha fez ora bem eu não vou abrir eu não vou tirar ora aqui são uns blingos para vocês fazerem o vosso próprio embellishment e o embellishment que é não é este é outro não são iguais a estes acho eu não pelo menos está aqui uma casinha mas ela fez-nos dois embellishments aqui fez-nos um lacinho muito giro e este este ticket aqui muito giro também ok ticket ou não selo do correio acho que este é um selo do correio exatamente obrigada Martha muitos giros a seguir temos ora a Débora Silva exatamente a Débora Silva ora bem a Débora Silva fez-nos aqui um um embellishment para colocar num canto de um layout ou um cantinho do álbum muito giro pode ser tanto ora o cantinho vamos imaginar que isto é a página do álbum por acaso gostei da ideia Débora pode ser assim no cantinho em cima ok pode ser aqui embaixo ok e até mais pode ser imaginamos que isto é uma fotografia como é que está a minha fotografia vamos imaginar que isto é fotografia até podemos colocar mais ou menos assim ok muito giro Débora obrigada são todos mais ou menos iguais dentro dos tons ok excelente obrigada Débora até vos vou mostrar todos que alguns só têm coraçõezinhos diferentes olha aqui este também muito giro tem um coraçãozinho dourado lá dentro este coração é assim tão giro ora este tem uma cremalheira por trás muito bom ora a cremalheira este é o coração grande este é o pequenino pequenino muito giro este aqui é o que eu faço ok Débora muito obrigada ótimo trabalho que vocês estão aqui a fazer estou a gostar dos meus embellishments os meus e de todos vocês eles agora são meus aqueles que me patecem ora vamos agora abrir o de Filomena Silva ora para introduzidos ok isto é o de Filomena não vale a pena estar a tirar todos não são todos iguais por isso nenhum deles tem nome vou abrir para vos mostrar o que é que a Filomena Silva fez ora bem também um Scallop Circle muito giro tem aqui uma florzinha uma rosazita rendazinha e o a banderola muito giro muito giro também obrigada Filomena obrigada a todas por um ótimo trabalho acho que já mostrei tudo exatamente já vos mostrei tudo estavam lindíssimas as embellishments muito obrigada eu agora vou separar isto tudo para que cada uma tenha um embellishmento diferente e assim todos nós vamos ter oito embellishments diferentes ok eu espero que gostaram das ideias que estas meninas deram ao fazer esta troca não se esquecem de experimentar isto em casa e obrigada pelos chocolates meninas não vou eu tenho que esconder isto dos meus filhos tenho um filho que gosta tanto de chocolate como eu meninas até já tchau